ai 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 opa tem duas pernocas aqui do meu lado já no café da manhã fazia até porque não vinha as pernas aqui agora não é mais rarã é não é mais rarã agora a perna de fora salve meus queridos aventureiros do youtube vem com vocês rapaziada vamos abrir flashlight bom dia amanheceu é a gente tava protegido do sol aqui mas agora o sol começou a pegar aqui na gente vamos levantar acho que ficou uns 25 24 graus nossa já baixou a temperatura europa com as temperaturas gostosas né peta só não no inverno é finalzinho do verão aqui agora né então a gente deve pegar um calorzinho ainda durante o dia mas finalzinho acho que não que a gente está no meio ano do verão finalzinho saideira é ai que deliciosa perfeito time bom tá rolo deixa eu ir lá pra frente e a gente começa a conversar vamos ver o que vai acontecer não somos os únicos aqui hoje de manhã né ali ali tem um motorhome que estacionou confesso pra vocês que esse aqui não estava lá tá mas esse dali é aquele famoso morador ó tá morando lá rapaziada esse não tá saindo por um tempo já aqui ali grande chegou na madruga né é ou chegou agora de manhã a gente foi dormir ontem eu fui dormir ontem aliás uma curiosidade bacana é que o gordinho agora ele é um viciadinho da edição no celular aventureira ele tá super feliz porque agora ele aprendeu a editar no celular ele veio praticando e a gente basicamente não precisa mais de ponto de apoio agora porque a gente precisava muito pra sentar com o computador porque ele precisa de energia pra editar os vídeos e o gordinho tá editando no celular aí ele fica de noite enquanto eu tô fazendo inglês ele tá ali editando o videozinho do dia no celular mas pode ver como a gente ainda tem uns gatilhos anteriores porque ela fica editando no celular viu o que ela fez ela fez o movimento de computador editando no celular né é que doida seria editando igual tiki 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 nossa é incrível como o celular virou um computador realmente né é isso ai ah pera ai deixa eu tirar ali o nosso ar condicionado noturno ah isso aqui ó maior gambiarra funcional do mundo rapaziada isso é uma gambiarra de respeito falando nisso tem uma coisa que eu sempre tenho falado pra vocês só que sempre tenho falado pela metade meu povo que é em relação ali ao drone ah muitos de vocês tinham perguntado por que que eu não tô voando com drone por que que eu não tava acontecendo no marrocos ali é extremamente proibido tá então não pode é considerado terrorismo pra eles o drone é completamente proibido mesmo considerado terrorismo um monte de coisa assim mais complicado mas em si o drone novo eu gostei bastante de voar com ele apesar de ter uma complicação do nariz ali que é um defeito que o óculos tem lá mas eu gostava bastante de voar com ele ali só que o drone em si ele é um equipamento extremamente barulhento esse drone novo mas muito barulhento mesmo pra quem não acompanha só pra contextualizar a gente tem um fpvzinho né isso eu comprei aquele DJI Avata é isso que eu tava tentando voar aqui então apesar de ser legal de voar com ele ser muito manobravo e tal não sei o que ele fazia muito barulho então era muito complicado eu consegui voar aqui com as pessoas por exemplo a gente tá aqui vamos levantar o drone aqui fazer uma ceninha pra mostrar pra vocês não dá pra levantar aquele drone é muito escandaloso muito escandaloso muito muito mesmo é como se fosse um equipamento de corrida tu ficar no meio da rua entendeu é igual um carro tipo tipo eu vou fazer uma cena aqui no meio da rua saiu andando então o que a gente vai fazer a gente vai guardar aquele drone aqui agora o embaixinha a gente decidiu vai deixar ele guardadinho pra quando a gente voltar pro Brasil a gente tentar vender e ganhar um cashzinho com ele ou até ficar com ele no sítio ele é legal por exemplo é no sítio e tal ou talvez eles inventem um drone novo ali depois mais pra frente a gente consiga usar o óculos e se adapte mas a gente vai comprar de novo o meu Mini 2 lá que eu adorava voar com ele e tal e ele vai funcionar muito bem no celular pra gravação pelo menos é a ideia então vamos ver se a gente acha o drone tá explicado pra todo mundo e vamos ver se a gente volta a ter ceninhas de drone que eu adoro voar ok vambora a gambiarra que eu tava falando não é isso tá aventureiros é do ventilador e ó o selo de gambiarra tá aqui ó this is gambiarra made in Brazil yeah simples tosco bagaceiro mas funciona é égua que sede não tanto quanto no deserto mas tava com sede é nossa última água eu tenho que arrumar a água eita Europa sua né olha lá já tá aqueles pés pernona pernona de perugata lembrou né tu já lembrou que a gente tá querendo também né tem uma coisa que a gente tá desejando não é aqui em português não peta bacon bacon a gente não come porco há muito tempo povo chocolate my precious nossa finca é peta nossa esses chocolates são baratinho e é uma delicious fechoso vão levar assim ó tá não tô brincando é muito bom o chocolate deles sushi 15 pila bandejinha bandejinha responsa aqui em 15 pila esse aqui a gente vai num bife ao oknit eu prometo pra vocês a gente tá com uma saudade num sushi e lá era muito caro lá quando a gente tava na África lá e aqui é mais barato né uhuuu tava eu vendo uma prova do Masterchef esses dias rapaziada aí eu vi gaspacho lá as pessoas fazendo tipo uma sopa e tal e aí tu vem aqui no mercado e tem um fresco suave gaspacho tá vendo pra comprar aqui em garrafa gaspacho já comi um gaspacho na vida mas nunca foi assim não é é aqui tem ó salmorejo era uma outra coisa que eles tinham pedido também numa prova lá que loucura isso né dá pra tomar acho que é uma sopa gelada que eles falaram gaspacho viu a baixinha rola também gaspacho pequenininho aqui ó gaspacho fresco ó vamo tomar de café da manhã a gente não tomou nada de café da manhã né rapaziada vamo tomar sopa gelada um contraste ó a vaquinha aqui isso aqui era muito barato lá rapaziada a gente pagava tipo 10 pila sei lá assim era bem barato isso aqui aqui já tava na base aqui uns 20, 20 e pouco quase o dobro mas em compensação o cream cheese aqui na verdade o queijo de untar deles aqui é muito mais barato aqui que tão 6 sei lá uns 7 reais mais ou menos ai papai na Espanha quando você entra já tem promoción promoción de cerveza na entrada mas uma curiosidade a parte é que o vinho tem vinhos marroquinos que eu tomei com a minha mãe lá e lá tava mais barato não tava mais barato ao mesmo preço tem vinho de quinzão lá mais ou menos muito bons também eu gostei bastante aqui também né a gente já tinha visto da outra vez fizemos umas comprinhas básicas aqui só pra gente né ter o mínimo necessário pra gente cozinhar aqui a gente sabe que a gente tem supermercado mais de fácil acesso em todo momento então a gente também não enche o carro que a gente vai comprando conforme vai usando mas é que a gente veio praticamente sem nada então a gente fez uma comprinha inicial só coisas imprescindíveis tipo cerveja chocolate essas coisas assim e agora a gente vai até resolver o resto pra gente começar nossa viagem de fato por aqui eu não sei se eu vou encontrar mas eu achei essa loja aqui eu tô vendo Media Mark parecia tipo ser uma best buy assim deles assim cheio de eletrônicos por dentro tomara que a gente encontre já tem até os Samsung's aqui na porta de entrada uou olha aqui gente acho que vai ter hein parece mesmo uma loja de eletrônicos completo vamos ver se a gente acha aqui encontramos aqui dentro da loja só que até uma dica pra vocês tem esse dronezinho que a gente vai comprar o 2 também tá eu não vou comprar o 3 porque no celular pra mim acho que é muito mais prático que eu vou como eu tô editando gravando tudo no celular que a gente falou pra vocês eu já as imagens já ficam direto dentro do meu aparelho se não eu compraria aquele ali até na verdade porque ele já vem com controle com a câmera que ele é muito melhor porém o Mini e aí dentro do Mini 2 que ele tá bem mais barato também pra quem quer voar e quer fazer as coisas não compra esse SE aqui tá que esse aqui olha a única diferença dele é que esse controle é que ele não voa nada ele perde o alcance muito tem que comprar esse aqui que é o Mini 2 normal tá ele tá um pouco mais caro tá um pouco mais caro mas não adianta nada ter um drone que perde o sinal dele do lado só que aqui eles não tem só na loja online não tem nenhum novo aqui é só tem esse daí da reposição e eles não vendem esse aí e eu não ia comprar um drone assim também procurar outro vamos lá vamos ver se a gente encontra os botijão de gás gente porque lá era proibido botijão de gás principalmente do nosso modelo tá ali já eles diziam que era por causa de terrorismo e tal 15 e 16 reais é isso aí avançamos um pouquinho mais chegamos aqui na cidade de São Roque bem do ladinho de Algeciras aqui e a gente achou já uma água potável dentro do parquinho infantil aqui um parquinho bem legal vamos descer ali vamos ver se a gente encontra e já enchemos nossos galões de água potável também show de bola o parquinho está aqui agora onde é que tá a torrezinha de água aqui tipo um bebedourozinho de água deve tá por aqui peraí vamos dar a voltinha ali aproveitei pra trazer o nosso gaspate vamos experimentar? águas estão cheias vamos então agora na nossa degustação de gaspate ou né? a comida do Masterchef sopa gelada sopa gelada pra quem não conhece vendo aqui que tá escrito tá escrito tomate, água, azeite de oliva extra virgem, pepino, vinagre, sal, pimenta e é isso tempero então na verdade é um tomate parece um suco de legumes assim suco de tomate com pepino eu gosto de tomate, gosto de pepino tem um cheiro de tomate sério? horrível? calma sério? babi foi esquisito deu pra ver olha, foi esquisito não eu virei um monte aqui o que que ele termina? nossa, meu amigo as pernas tudo viram meu deus calma não, ele não é desastrado é não, é que ele veio meio azedo assim o pepino ele tem um azedinho assim o pepino quando a gente come pepino verde ele parece um pepino verde mesmo batido com tomate e sal é isso que parece é esquisito 0 a 10 é um 5 é esquisito nossa, sério? é porque tipo, eu sou acostumado se aquecer ficava ótimo, acho pra mim eu não sou acostumado a tomar gelada acho que é isso acho que você tava esperando um suco não, eu tava esperando uma sopa assim mas uma sopa gelada eu não sabia que eu esperava uma sopa gelada, né? sei lá, eu gosto de pizza gelada não deu é bom é bom, mas é esquisito gelado pietro, se você fizer uma prova na escola e te deram nota 5 não é bom é verdade é nem a média agora a bomba alegre tem cheiro de de tipo um nossa, eu salitei pareceu gostoso é gostoso mas é que tá estranho porque tá gelado, tô dizendo? tem cheiro de tipo aqueles molhos base de pizza assim, sabe? isso, isso, aham vamos lá, vamos provar é gostoso eu falei é o que eu esperava é de uma sopa gelada é, mas o esquisito é gelado é que assim, ó nós estamos numa praça um dia lindo sol era pra você estar tomando o que? uma água de coco uma cerveja um cheirante um suco natural entendeu? um suco de tomate que seja isso aqui é tipo assim, ó tu vai jantar tu vai servir uma massa sei lá, vai servir uma coisa tu joga numa cumbuquinha pra pessoa comer de entradinha assim, ou num copinho acho que é mais isso pode ser e aí, qual a nota? eu guardaria pra jogar num macarrão eu acho é um molinho de tomate temperadinho mas é gostoso é como se fosse um um molho de tomate é um molho de pizza é um molho de pizza e a gente compra batido assim bem temperado só que mais líquido é ele é mais líquido lá vai ele se lavar porque ele se babou inteiro lá na bica eu tava pensando aqui, Peto ó, analisa o sabor que você sentiu, tá? agora a gente vai fazer uma jantinha qualquer coisa ok aí tu bota isso aqui numa cumbuquinha aí joga um cheirinho verde picado em cima aquela cebolinha crisp assim tá queijinho ralado já começa a ficar mais interessante já é já não é mais o gaspate já tem um monte de coisa no meio aí é óbvio né aí joga uma carne moída é pega uma massa de pizza joga em cima passa uma massa aí joga queijo raça põe ketchup bastante ketchup bom olha esse céu que lindo conseguimos resolver então as coisinhas que a gente precisava resolver pra reiniciar e agora vamos curtir um pouco né vamos procurar um lugarzinho pra dar uma relaxada a gente já tinha passado nesse lugar aqui quando a gente ficou só que a gente não entrou no mar porque a gente tava vindo com prazo apertado tava com prazo apertado e agora eu voltei e falei não agora vamos lá naquela prainha vamos embora vamos pra praia então aguardem aí uns minutinhos que nós já vamos chegar lá esse lugar que a gente tá chegando aqui é meio que um oasis pro aventureiro tá pra quem gosta de motorhome aqui porque a quantidade de motorhome que a gente viu aqui da última vez é surreal tá gente aí a gente chega ali a polícia mandou todo mundo embora imagina né gato olha mas não duvido não tá ali os tetinhos já ó tava soca é tá cheio vamos ver por aqui assim é isso aí olha aí rapaziada já começa aqui ó ah mas eles tiraram os caras das casas gato os vazarão né não tá ali tudo bem é tá ali tá dando uma pena aí ó Playa de Cala Sardina estamos aqui aqui só não tem chuveiro né Petra é a única coisa vai ai cara nossa deu um bicão ai ai dei um bicão ai ai como eu sou o rei da bicuda e pra que que eu tenho dedo né ai deu um bicão gato nossa deu um bicão tudo dentro da normalidade tá tudo bem ai vai deu um bicão gato eu dei tão boa mas acho que a gente fala não tá sangrando é só mais uma bicuda caraca nossa tá criando uma casca ali de bicuda aqui a areia também ó ela não é acho que é por isso que a água tem vocês vão ver como é que é ela é de pedrinha ó ai é uma areia de pedrinha essa areia aqui não dá sedimento na água meu fica uma água olha a quantidade de barco também que tem ai gente será que a galera conhece o pico tá a praia gostosa é então agora já a galera tá cheia né deixa eu ver deixa eu ver ai deu uma gelada agora né Petra é nossa deu uma geladinha vai ser ruim isso que ainda tá ventando aqui tá que a vez que a gente passou por aqui não tava ventando então tava transparente transparente a água mas olha aqui gente mas olha aqui gente não faz chamada não? tem não tô rindo mas tá gostosa é pitstop realizado com sucesso meu povo tá na hora então da gente abraçar a aventura e começar a nossa história vamos lá vamos seguindo então aqui agora a gente vai sentindo Malaga que é uma cidade principal que eles tem aqui talvez lá eu consiga encontrar o drone também e a gente tem algumas coisas pra visitar por lá por aquela região vamos ver lá tá gostoso ai Petra? uma lavada porque a água do mar lava a alma né estamos aqui de biquíni e sunga aqui rapaziada de bermudinha aqui vambora é isso mesmo a gente tem que também achar as vezes um chuveiro de praia aqui avançamos um pouco mais aqui e aí estamos entrando aqui num beco aqui ó tá vendo? saímos das principal assim ó ai precisa ficar pulindo né olha merda olha rapaziada eu gosto mesmo é da rapaziada tá cheio de gente ai vamos ver ai provavelmente é onde a gente vai caçar uma noite olha riozinho ganta minha varinha de pesca olha ai tem um riozinho ali ai aventureiros olha só o sol tá baixando a gente decidiu já fazer a jantinha aqui porque depois a gente pode daí tomar banho ó estacionamos aqui do lado da rapaziada já puxei aqui nossas cadeirinhas já estão deixando pronto e aí eu e a baixinha a gente decidiu fazer o seguinte um experimento um experimento com o nosso gaspacho vamos ver aqui faremos o seguinte então vamos ter porque como a gente falou pra vocês o negócio ali pra tomar assim foi meio esquisito mas com uma colherinha tipo assim não vamos tomar tipo suco vamos tomar tipo sopa é uma sopinha uma sopinha entendeu de entrada agora pro nosso jantar vamos ver então se vai ser porque as vezes a sensação muda né só pra vocês verem também o que é o gaspacho tá vendo? faz uma sopa de tomate assim é mas essa travada que ele dá é só porque o azedinho faz isso com ele tem um negocinho assim com azedinho tá mas não tem nada demais assim não tá gostoso assim é fica é esquisito mas tá bom mas não me apeteceu não me apeteceu se não me apetece você não gostou nota 5 não passou na média não tá na média não agora eu acho que eu dou um 6 eu dou um 6 aumentei uma nota só pra colher pra colher eu dei um 6 é quase passou mas dá a mesma coisa reprovado reprovado mas é gostosinho mas é esquisito eu vou jogar no atum é vamos usar de molho o que teremos de jantinha hoje meu amor? macarrão com atum é eu tenho gostado macarrãozinho com atum uma das coisas que a baixinha também tem feito aqui agora rapaziada é a gente tá começando a virar isso aqui parece pra mim como é escalador ou gente que faz camping hard assim quando a pessoa começa a segmentar a comida que vai levar é mais ou menos assim né é como se a pessoa fosse acampar e tá levando só a porção que ela vai usar de fato né não leva um pacote de macarrão pra cima da montanha ela leva quanto ela vai comer é isso aí só que o que que tá acontecendo a gente aqui tá porcionando pra ficar mais fácil como a gente cozinhar aqui é sempre exposto rapaziada a gente tá sempre no meio da rua e tal então a gente quanto mais prático for e mais fácil for a gente facilita a nossa vida né Pedro? dia a dia é mais ou menos assim ah você vai precisar tirar esse pacotão aqui por exemplo daí pegar o macarrão pra ver a medida que a gente come e tal e não sei o que então tem aqui ó os pacotinhos de arroz que eu tenho separado que são arroz que pra nós é 100 gramas de arroz uma refeição pra nós dois e tem também os de cuscuz que é 100 gramas também cuscuz marroquino e agora a gente vai fazer os pacotinhos também de macarrão é mais 150 gramas aí tipo eu tenho a minha balança sabe o que eu tava pensando esses dias Pedro? ah eu sempre deixo essa balança em cima do fogão né é aí a polícia tu sempre abre e mostra que cozinha e tal eu pensei pô galera que vende droga e tal anda com balancinha né achi Pedro vai achi Deus os noia né atumzinho já no ponto aqui rapaziada ó no último ponto né Pedro? perfeito perfeito agora tá na hora do molho especial Pedro nosso macarrão já tá cozido também pra ser acrescentado a nossa receita típica tá ali ó na porçãozinha tá vendo a porção que a baixinha faz ó certinho aí agora sim atum com gaspacho a galera do de Portugal os chefes português e espanhol devem estar se remoendo essa hora tipo não vai ter que botar aquela chuva na pizza do italiano né a gente veio pra sacanear os bagulhos dos outros caralho não os levem a sério jamais não é que na verdade as pessoas tem que entender isso é fusion food né gato é fusion food é frutos do mar com gaspacho é um gaspacho descostrido com frutos do mar vamos ver nossa é muito melhor quente eu falei é sério isso aqui é a força dos chefes todo mundo falou não desliga o gás acaba o gás não vai dar futebol não faz isso toma gelado joga gelo a gente comprou mas é que eu sabia que tinha só um recipinho mesmo vamos lá temos gás novo é não vamos ficar de comida fria graças a Deus agora a verdadeira utilização de um bom gaspacho é isso aqui é só sopa fria eles são malucos eles usam o molho de pizza como suco aqui rapaziada já está se preparando para o banho ali também rapaziada eu acho que estão indo lá para o chuveiro da praia também todo mundo é vida boa né rapaziada olha aí tomando um banhão eita maravilha chegamos então aqui na praia agora onde é que a gente vai passar a noite a gente estava cozinhando e aqui é a prainha eu até ia entrar no mar mas eu sou o forever alone não tem ninguém na água gente só tem eu aqui o solzinho está se baixando lá você vai para a praia eu não eu só não ia nem era meu plano eu vou ali molhar os pés na verdade eu estou na praia eu vou ali molhar os pés eu vou ali molhar os pés eu ia entrar ali rapaziada mas está gelado o bagulho não está não está tranquilo não então eu falei para baixinho eu falei não não amanhã a gente vai acordar aqui meu povo amanhã então dá para a gente tomar um banho de mar aqui gostoso e aquela água de pedra estava bem tranquilo aqui agora o vento então estava bem transparente mas não tinha sol então a gente toma um banho e aí toma um banho aqui e aí a gente segue a nossa aventura e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha a área ali gente e aí eu falei que tinha voando uma arara solta e aí é a fiscal do banho aí rapaziada tá vendo quando você vem aqui tem o fiscal aqui para ver se está usando muita água está dando uma bicada ali ó não usa muita água moça olha como ela fica olhando para baixo para ela olhar com o olho ela vira a cabeça inteira vai dar tudo certo vai dar tudo certo toma o banho aí tá aí meu povo tá bem escuro né mas é tá escuro mesmo escureceu a gente conseguiu tomar o banho sucesso mas estamos aqui amanhã acho que de manhã vai dar para ver bem melhor né no próximo vídeo a gente vai conseguir mostrar tudinho né peto é mas já foi legal já o primeiro vídeo e o primeiro rolê consequentemente o primeiro vídeo né foi um dia mais atrapalhado assim porque a gente tinha bastante coisa para resolver e nós já estamos com tudo pronto não 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 esse vídeo aqui vai ser o gaspacho a história a esculhambação do gaspacho gaspacho aventureiro como ser hateado por gaspacho gaspacho da aventura se vir para a europa compre gaspacho compre gaspacho jogue na pizza gente nunca nos leve a sério já falei isso para vocês mas então tá obrigada pela companhia aí mais esse vídeo amanhã tem mais aventura estamos aí seguindo nosso rolê e deixa o like deixa um comentário o que vocês acharam considere se tornar membro aí também e acompanhar a gente mais de perto nessa história é e eu queria falar uma coisa para vocês que as vezes vocês estão assistindo o vídeo assim estão pensando tipo nossa né eles estão falando da gaspacho gaspacho gente pega um tomate uma cebola um pimentão e água e joga no liquidificador sal uma pitaginha de pimenta é isso isso é gaspacho pepino 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 põe pepino também pepino põe pepino põe pepino deu